Olá, Sustuano, boa tarde, paz e bem, fiquem em casa, com a graça de Deus. Hoje a gente vai fazer com essa atividade da página 170 a 171 do nosso conteúdo anterior que nós tínhamos estudado. Então, é o seguinte, na primeira questão, fala o seguinte para a gente. O período arcaico grego foi marcado por uma fase de transição política muito importante. Fala-se uma análise do surgimento das cidades-estados. Meus amores, foram os raqueus que dominavam boa parte da Grécia e introduziram forma de organização política centralizada e deu origem às cidades-estados. Então, isso foi importante dentro da história. Esse núcleo foram chamados de genes, que era uma unidade familiar, que se agrupava em momentos de crise, dificuldade econômica, política e social, formando as patrias. E essas tribos, com o crescimento populacional e a estrutura das tribos e o sistema gentílico, acabou dando origem à cidade autônoma, que tinha seu próprio sistema de organização. Então, meus amores, dentro da questão que eu coloco aí, que os raqueus foram muito importantes à construção dessas cidades-estados. E o importante é que se coloca sempre no olhar, eles sempre trabalharam em conjunto, em grupos. Por quê? Porque em grupos, eles estavam formando uma estrutura social bastante forte. Na segunda questão, aqui é o seguinte, quais foram as cipólias e como se organizaram? Então, as cipólias eram as cidades-estados, com a autonomia de administração, leis, costumes, próprios, também uma estrutura bem definida, e possuía a Acrópolis, o local mais alto na sociedade, onde houve um tempo religioso geralmente atribuído ao Deus. Em outras palavras, Acrópolis, onde eram as práticas religiosas da Apólis. Havia também a água, a praça principal, em que se reunia as cidades da Apólis para discutir em assembleia os rumos e o destino político da economia e do militarismo. Então, é só observar aí que as cidades-estados, a maioria delas eram autônomos. Quer dizer, cada um tinha a sua própria administração e cada um fazia as coisas acontecerem. Claro, obedecendo os costumes e as tradições que tinham na normalidade. Na terceira questão, viu o seguinte, surgiu a aristocracia social, dando dono da maioria das terras cultivadas na Grécia Antiga. Então, a aristocracia social da Grécia se deu em função da valorização de terras e do crescimento e o fortalecimento da produção agrícola. Então, a agricultura foi o eixo central da aristocracia social. Porque, desde o princípio, remotamente, a agricultura é um berço de sustentação das grandes e pequenas civilizações, comunidades e aldeias. Quando a gente fala em aristocracia, a questão da agricultura foi o eixo de toda a capacibilização. Mas, com o decorrer do processo de construção, também surgiram outros meios de trabalhar, que seria a questão do comércio marítimo. E, a partir daí, começa a surgir o território privado de pessoas que tinham muita terra, que, no caso, é a capacia, e que ela vai chegar ao seu apogelo. Então, a quarta questão. O conceito de tirania ao longo da humanidade teve vários sentidos. Na maioria das vezes, significa opressão dos governantes contra seu povo. Mas, o que foi a tirania na sociedade clica? Diante da estabilidade social griga, em função de aristocracia, conduz-se e administrar. Então, a sociedade era explorada, o seu povo. Vários conflitos surgiram. Para conter essa situação, instituiu-se um modelo de organização política chamado de tirania. Esse sistema era caracterizado de transição para a democracia. Aos tiranos, que poderiam ser uma pessoa de um grupo social, cabia a tomada de decisão. Quinta questão. A reação da sociedade grega frente ao sistema político tirânico, foi grande a intenção do ponto de enfraquecer a aristocracia, que teve de tomar medidas que acalmassem a situação. Quais foram essas medidas que foram tomadas? As medidas foram criação da hosticismo, punição que bania a pessoa da região e manteve um local distante com a pessoa, sem poder retornar à sua terra durante dez anos e sem poder entrar em contato com ninguém. Um verdadeiro exílio, o estímulo, o incentivo à expansão territorial para colocar outras terras e propriedade com maior área de cultivo. Esse estímulo do comércio, ampliando a produção de vinho e azeite e a utilização de escravo como mão de obra na produção de agrícolas da polis grigas. Então, gente, as pessoas que eram tiranos, quando ocorreram dos acontecimentos, foram banidos da cidade, do lugar fora, e, ao máximo, essas pessoas iriam trabalhar dentro da agricultura para aumentar a produção naquele momento. Meus amores, obrigado, boa tarde e até o próximo encontro.